Nossa intenção inicial era ir para a rua 15 de novembro Fazer um quiz com os foliões Sobre a festa Choveu, não deu Vemos para cá O desfile está acontecendo aqui Vila Germânica E agora tudo vai acontecer O quiz, o quiz O quiz O quiz, jovem gênero Um quiz Não Trubense quer participar do quiz O quiz, o quiz sobre o TobiFest Tem sobre o TobiFest na mão? Bora lá, bora lá Se você acertar a pergunta Você ganha um chope no seu TobiFest Se você errar Você bebe minha pinga Meu Deus, tá bom Qual o nome do Qual o nome do personagem tradicional da festa? Letra A Vovó chopeira Letra B Vovó chopão Letra C Vovó choupana Ou letra D Vovó chupisco Me ajuda Pera Eu acho que é a letra B Vovó chupão Vovó chupão A Vovó chopeira Vovó chupão Letra B Alguém vai beber Então agora você vai dar um gole de pinga pro nosso alemãozinho ali ó Nossa, é forte esse negócio hein Gole considerável hein Então Errou Errou Levanta a cabecinha Levanta a cabecinha Pronto É agora Como é que é o gostinho dela? Gostoso? Tranquilo Qual é a edição atual da Oktoberfest? Letra A Trinta e um Letra B Trinta e cinco Letra C Trinta e sete Ou letra D Trinta e cinco Não faço ideia Trinta e sete Trinta e um Trinta e um Chuta Vou chutar em Trinta e três Letra B Você ganhou o gole de pinga Vai tomar um cor ótimo se é letra D Trinta e cinco Estiga pelos cocinhos pra cima É bom? É bom? Estou acostumada já Bom demais! Olha o cachorro do índio pai Quantos grupos diferentes participam do desfile? Por desfile? Oitenta letra A Letra B cem Letra C cento e vinte e cinco Letra D cento e sessenta Pode? Cento e vinte e cinco Cento e vinte e cinco Letra C Cento e vinte e cinco Albino Acho que errou! Ganhou! Ganhou o gole de pinga! A letra correta é a letra B São cem grupos Só cem Mas então vamos utilizar esse negócio Porque tem muita gente querendo desfilar E aí a gente pode passar pra cento e vinte e cinco Então agora eu sigo Gostosa? Mais ou menos Ok, mas a próxima eu sei Quantos grupos tem, são Sem grupos Parabéns! E que ano nasceu o Topperfest em Blumenau? Letra A Oitenta e três Letra B Oitenta e quatro Letra C Oitenta e cinco Letra D Oitenta e seis Oitenta e três É... Mil novecentos e oitenta e três Letra A Letra A Oitenta e quatro A Cê Não Vindo! Acho que alguém vai beber alguma coisa O senhor errou É letra B Oitenta e quatro O senhor vai ter que tomar um gole do meu curote Então tá bom, vamos lá um gole Cê tá bem? Não Tá ansioso? Aham Peraí, deixa eu ver o que que é Eita Ah Ah Calma Ah Calma Uuuuh Gostou? É É Eita Próxima Quer mais um gole? Não, obrigado Pessoal, muito obrigado Se inscreva no canal, dá curtinho Olha que loucura Escreve aí, ó Os vídeos aí, pá pá Tchau Até semana que vem Tchau 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 Tchau